Uau! Agora eu vou te contestar Tomei um pote Guaraná Já tem que eu conseguiria dizer que te amo Confesso, já não posso mais Até nem me chamei demais Já tem que eu conseguiria dizer que te amo Uau! Tomei um pão e um poderoso Vesti um pano sonhoso Já tem que eu conseguiria dizer que te amo Vem conseguiria dizer que te amo Vem conseguiria dizer que te amo Uau! 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 Uau!